Aê, maravilha! Como é bom servir esse Jesus Me tirou do mundo de pecado E me trouxe para a sua maravilhosa luz Aleluia! Tenho uma história pra contar Que comigo um dia aconteceu Eu vivia triste, estava longe de Deus Quando em minha vida Ele entrou Me deu vida e me fez feliz Hoje vivo no seu amor Sei que no céu vou morar Pra sempre eu vou cantar Aleluia! 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 Por seu amor Derramou seu sangue Sangue precioso Sangue puro carmezim Derramou na cruz por mim Neste sangue há poder Tem poder pra nos salvar Nele encontrei a vida Hoje eu posso cantar Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia